Música Feche o mensageiro, vai ligeiro Abre caminho pra passagem do apoché Nosso candomblé de rua com muitos anos de axé O bumbá logum, ó década do O sangue das folhas, da fé e do amor Nananxalare, o mulu e o chumare E o gigante panteando e lê aê ao adê Sobe, desce, ladeira, e pensa em mim Seu óbvio, 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 desce, ladeira e pensa em mim Seu óbvio, desce, ladeira, e pensa em mim Música 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 Música